Senhoras e senhores, a nossa convidada do café de hoje, Micaela Zervalho, a gente vai conversar um pouco sobre a vida dela. Comunicação na tua vida, deixa eu começar por aí. Comunicação, eu não sei nem que horas que nasceu na minha vida, sabe por quê? Porque quando eu era pequenininha, eu aprendi a ler com uns 4 anos de idade com uma vizinha, no quintal dela. Tu lembra disso? Lembro porque eu chorava muito, eu queria muito aprender a ler. Quem lembra do que aconteceu aos 4 anos de idade? Tu sabia que eu lembro quando eu entrava na mesa, embaixo da mesa da casa da minha avó, sem baixar a cabeça? E eu fico impressionada com isso, eu lembro de quando eu ganhei uma boneca, que era maior que eu. E hoje eu vejo nas fotos, eu tinha 2 anos de idade, então eu tenho lembranças de muito, muito pequeno. E aí os 4, moradora de São Jorge, para vocês de casa, Manauara, ali daquela área da cidade, por trás da igreja, perto da Vila Militar, falou isso lá e alguém que cresceu próximo da família naquela área e aprendeu a ler com a vizinha. Aprendi, porque a vizinha dava-lhe de reforço, naquela época tinha até palmatória, né? Ela dava aula de reforço, eu era a Moseina, vou mandar um grande beijo para ela, e ela dava aula de reforço para a meninada do bairro, né? E aí eu chorava porque eu queria ir, mas só que diziam, você é muito pequena, não tem condições, impossível, você vai atrapalhar a turma, entendeu? Você não vai conseguir, ela não vai conseguir aprender a ler. Aí tinha aquela cartilha, caminho suave. Eu lembro, eu lembro. Aí eu consegui me darem uma daquelas, eu digo, me dá, eu quero, eu quero, eu chorava, mas eu chorava, eu fazia o inferno. Aí me deram uma. Aí eu passava a tarde tentando, eu digo, eu vou decorar isso aqui, como eu tinha memória, né? Eu vou decorar isso aqui, porque se eu decorar, eles não vão ter alternativa, vão ter que me ensinar a ler. Aí eles viram que eu estava insistente demais e me ensinaram a ler. E aí, sabe o que eu lia? Para testar a minha leitura, minha avó dizia, então lê o jornal para mim. Eu acho que também, para não ficar enchendo o saco. Jornal à crítica. Era o jornal à crítica, você acredita? Minha avó de dieta dizia, lê, aí vai, pega o jornal aí, vai lendo para mim enquanto eu faço as coisas aqui, entendeu? Então não tem, assim, uma, uma, desde sempre, então, essa coisa de... Pois é, aí eu assistia jornal na televisão, né? A minha mãe diz que eu repetia os comerciais da televisão, ficava repetindo, né? Aí eu lembro de uma fase da minha vida, também criança, que eu assistia o jornal, que era um jornal que passava no Brasil inteiro. E aí eu repetia as frases, no mesmo tempo da apresentadora, eu queria repetir. Você acredita? Que doido, né? Acho que faltava brinquedo lá em casa. Na conversa que eu tive com ela, fala dessa primeira infância, ela fala dessa primeira infância, entrada em adolescência aqui em Manaus, depois vai para Roraima, morar com a mãe dela. Mas eu percebi a presença da tua avó de uma maneira muito, muito forte na tua vida. Quem é essa figura? Quem foi essa figura? Mas chorar por quê? O que essa mulher representa e representou na tua vida? Tudo, né? Deixa eu me recuperar, malzinho, né? Quanto ela se recupera, eu como, viu? Eu, minha avó teve oito filhos. Quatro homens, quatro mulheres. E ela morou ali em São Jorge, né? Muita gente conhece, dona Júlia, dona Julieta, morou acho que uns 30, mais de 30 anos lá em São Jorge. Construiu a casa dela lá. E aí ela era sozinha, porque o meu avô deixou ela com oito filhos. E aí a minha avó trabalhou de algumas coisas. Ela foi cobradora de ônibus, mas como ela tinha muitos afazeres em casa e cuidar de muita gente, ela acabou sendo aquelas pessoas que vendem, tipo sacoleira, né? Nas feiras, acho que é por isso que até hoje eu tenho isso muito forte de gostar de feira, né? Do pastel da feira, e como eu era criança e às vezes eu ia com ela, eu chegava na feira e só me davam para comer, né? O mingau, o bolo. Então isso foi muito forte na minha vida, a presença da minha avó. Ela criou os oito filhos sozinha. E aí eles iam crescendo e iam começando a trabalhar também e ajudar, né? A minha mãe era a filha mais velha, né? É a filha mais velha. E engravidou jovem ainda. De quem? De mim. A neta mais velha. Logo, o xodó dos titios. E numa família muito grande, em que meus tios tiveram grande participação como pais também. E aí eu acabei, eu tinha tias de 12 anos, entendeu? Então ficou todo mundo muito próximo. Então essa é a lembrança de família. E aí a Manauara vai para Roraima, vira Roraimense, porque a sua mãe foi para lá. Eu chorava horrores, entendeu? Porque eu queria voltar para cá, porque aqui era a minha casa, eu achava. E aí cheguei lá, a gente mudou para um bairro novo, depois de um certo tempo, uma casa que seria a nossa. E aí era tudo muito rústico, e aí às vezes não tinha energia, né? Mas tu acabou ficando e completando teus estudos lá. Foi. E acabei crescendo lá, e aí estudei lá, fiz até o ensino médio, e depois passei numa universidade federal lá. E lá começou a atividade como jornalista? Foi. Lá que eu comecei. Eu já era estudante e nunca tinha trabalhado. Aí recebi a proposta de um colega que tinha passado também no vestibular junto comigo, mas que já era da profissão. Mica, estão pensando de alguém no jornal, que é o empréstimo de lá, que é a Folha de Boa Vista. Aí que você vai, faz um teste no primeiro dia, a gente vê. Aí eu fiz o teste, né? Fui para a rua e voltei para a redação para escrever. Só que nisso que eu estava na externa, me encontrei com outros que já eram da profissão, e disseram, olha, estão pensando de alguém de repórter, eu acho que você tem o perfil. Por que você não vai lá fazer um teste? Eu digo, olha, legal, eu vou. Aí no outro dia de manhã, eu fui nessa TV, fiz... Acho que eu estou em dúvida se foi no mesmo dia, tardinho, ou se foi no outro dia de manhã. Eu fiz o teste e aí já fiquei para trabalhar. Aí já fui no jornal só dizer que eu não ia mais ficar lá. Pronto, começou a história na televisão. Aí nunca mais, né? Teve a tua filha lá em Boa Vista? Eu tive a minha filha lá em Boa Vista. E aí, numa dessas licenças, por conta da maternidade, veio para Manaus, voltou para a capital e aqui... Foi. Na verdade, foi assim, eu sempre tinha vontade de ir para o mercado maior, para aprender em outras coisas. E aí, eu, a Desir era pequena, eu trabalhava também numa companhia de água de lábio. Desir era tua filha. Minha filha. E aí, eu tinha direito a uma licença-prêmio, né? Como funcionário público tem. Aí minha licença-prêmio eu esqueci agora, acho que era de três meses, acho que era de três meses. E aí, juntando com férias que eu tinha, né? Acumulada. Eu sei que juntando dava uns cinco meses, quase seis. Nessa época eu saí da TV, aí fiquei trabalhando numa produtora. Eu disse, eu trabalho com uma produtora, eu consigo conciliar. Eu vou para Manaus e venho e faço as gravações. Porque eu fazia todas as gravações e depois ficava rodando. Aí eu esperei esses quatro meses. Funcionou? Funcionou. Aí eu digo, agora sim. Aí eu fui e mandei o currículo para a TV. Ela colocou o currículo e foi contratada. Aí eu fui. Depois foi embora daqui, eu estou adiantando a história, tá? Fiquei cinco anos, aí fui embora. Foi embora para a Bahia. E a mesma coisa, no momento, primeiro foi, quando foi para a Bahia, foi uma viagem de família. Foi um ano de férias, né? Não, porque o que aconteceu? Eu tinha, naquela época, eu tinha, acho que ainda tem hoje em dia, cortaram muito, mas ainda tem a questão do seguro desemprego. Então, quando eu fui para lá, eu pedi as contas, aí eu tinha a minha rescisão, porque eu fiz um acordo e ainda tinha o seguro desemprego. Fiz essas duas paradas. Fiz, nessa minha licença, o prêmio, quando eu vim para Manaus, tirei quatro meses. E dessa vez, quando eu fui para a Bahia. E aí aproveitei, porque eu não sabia nada lá, nunca. Eu tinha ido visitar uma vez, passado o final de semana. Então, eu tive que aprender a circular lá. Aí fiquei lá, mandei o currículo para a TV, um belo dia. Nessa ida dela para a Bahia, tem algo que é interessante, que é um problema de saúde que ela enfrentou com o Desirê e que, por conta da preparação em relação a esse problema de saúde, surge aí essa necessidade de criar pratos por conta de intolerância, por conta da... E aí, como é que é isso? A culinária entrou mais forte nesse momento na tua vida? Eu tive dois momentos assim que a culinária entrou na minha vida. Quando eu era adolescente, 18 anos, por aí, a minha mãe teve um processo meio de depressão, entendeu? E ela sempre foi de cozinhar muito. E aí, quando ela passou por esse processo, ela já não... A primeira coisa que ela se afastou foi da cozinha, ela não gostava mais de cozinhar. E eu comecei a cozinhar. Aí tive uma amiga que casou com baiano e aí já comecei a fazer uns pratos baianos. Aí já fui incrementando mais. E como eu gostava muito de comer, sempre gostei de tomar café assim, aí eu acordava cedo, eu fazia cursos e fazia, né, os pratos que eu gostava. E aí, nesse momento, eu, assim, adentrei no primeiro. Começou. Quando minha filha teve uns três anos, a gente não sabia o que ela tinha. Até justamente com isso eu vim pra Manaus. Naquele tempo já era intolerância à lactose e ninguém sabia. Aí eu vim com ela pra Manaus. Aqui a gente foi pesquisar o que era esse monte de alergia que dava nela. Ela tinha uma alergia que inchava o olho, que preocupava os médicos, que era na região da cabeça. Desenvolveu várias alergias e ninguém sabia o que era o start disso. Chegou num ponto que ela não comia mais nada industrializado. Ela só comia o que cozinhava em casa. O que eu cozinhava e ainda com esses cuidados nos alimentos. Aí eu passei a cozinhar, aí pronto. Aí era tudo produzido na minha casa. Era do bolo, tudo, entendeu? A comida, o salgadinho era eu que inventava em casa, com os alimentos que ela podia. Aí eu aprendi a cozinhar o que hoje tá na moda, né? E aí o Magazine hoje é uma espécie de Magazine, porque ela hoje é apresentadora do Magazine. E hoje junta essas duas coisas, a habilidade ou a capacidade de comunicar com a habilidade da cozinha. O que é esse momento da tua vida em termos profissionais? Eu acho que esse momento da minha vida, de uma maneira geral, é um pouco mais confortável. Eu acho que a gente como mulher, a gente tá sempre correndo em duas vertentes ali. Eu tenho filhos, porque eu sou uma mãe muito presente, sempre me preocupei muito com isso apesar da vida de jornalista. Eu não abri mão da minha profissão, mas eu também não abri mão de estar muito presente no dia a dia da vida, o tempo inteiro. E aí hoje, com a minha filha já adulta, fazendo faculdade, eu pude fazer outras coisas, né? Do lado profissional eu posso me dedicar, se eu quiser, 24 horas por dia. E pela questão de ir atrás dessas coisas, que são jornalismo, mas são prazeres também. Eu consegui juntar um jornalismo, que eu já gostava, com o cozinhar, com o bater papo, com o magazine, que é a casa da gente, né? Que você recebe a pessoa, que é meio a tua casa também, né? E isso é muito gostoso. É mais leve do que a obrigação de antes. Eu não sei se é o programa que eu tô fazendo que é mais leve, ou se é o momento da minha vida que me dá essa leveza. Projetos pro futuro? Ai, gente, tô pensando. Próximo? Médio prazo, longo prazo? O que tem que vem por aí? Eu tô fazendo direito, né? Eu tenho uma rede social que eu preciso dar um pouquinho mais de atenção pra ela, mas eu tô justamente nesse momento, de dar aquela parada. E esse é um ano muito importante pra mim, em que eu quero repensar, me reestruturar, talvez eu mude de casa. Eu tô pensando nessa minha reestrutura, entendeu? Muita coisa que eu quero fazer. Mas mudança? Mudança? Eu tô pensando em mudar, mudar, mudar mesmo. Eu comecei esse ano assim querendo. Esse ano que eu tô achando que é um ano que tá empurrando a gente pra isso, sabia? Aquelas mudanças que você vem adiando, parece que esse ano tá vindo e tá te empurrando. Se você não for, você é empurrado e obrigado a mudar assim mesmo. Esse ano eu vim com o Central da Folia, né? Foi um presente, eu voltei de férias, já me deram o Central da Folia, que foi uma delícia fazer. Eu sempre amei carnaval, gostei muito. Não tem muito, né? Trato de dançar, mas eu sempre gostei muito. Ela me fala, eu passo o dia inteiro apresentando o programa, mas não bota pra dançar não. Menina do céu. Aí hoje eu já tenho coragem de dançar ali um pouquinho. Mas o Central da Folia foi um presente mesmo, né? Eu não esperava e aí veio, eu digo, joga pra cá que a gente mata no peito e... E vai embora. E leva, e vai embora. Não tenho medo não de desafio. Assusta um pouco, eu passo a noite pensando, mas depois vamos embora. Bora. Senhoras e senhores, Micael de Cevalho, apresentadora do Magazine, minha colega de trabalho na TV Acrítica, foi nosso entrevistado do Café no Ar e a gente precisa terminar porque a gente tem que comer, viu? Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente volta aí pro estúdio. Manuel, tudo de bom, viu? Show de bola a equipe de vocês. Obrigada por tudo, viu? E o que precisar, vai lá no Magazine. Ó, ó. E aí